Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do PISME 2024. Eu vou fazer agora a seguinte questão do PISME 1. Caixas de mercadorias com massa total de 40 quilos devem ser impulsionadas a uma determinada velocidade inicial por um sistema eletromecânico, deslizando por uma pista horizontal de 6 metros até pararem bem próximas da carroceria do caminhão que irá transportá-las. Durante esse movimento, somente a força de atrito entre as caixas e o piso deve ser considerada. Um operador do sistema verificou em um manual técnico que o coeficiente de atrito cinético entre a madeira das caixas e o piso da pista é 0,3. Letra A. Calcule o trabalho realizado pela força de atrito sobre as caixas durante o seu deslizamento entre o local do impulso inicial e a carroceria do caminhão. E letra B. Calcule o valor da velocidade inicial que o operador deve digitar no computador para que as caixas sejam impulsionadas pelo sistema eletromecânico e cheguem até o caminhão. Bom, olha só. A primeira coisa que a gente vai lembrar é o seguinte, olha só. Como ele falou aqui que a única força que vai atuar no sistema é a força de atrito entre as caixas e o piso. Certo? Então, para a letra A, a gente vai calcular o trabalho da força de atrito. Só que a gente tem que lembrar que a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Se a gente for pensar em termos dos caixotes, né? Se o sentido do movimento é para lá e a força de atrito atua nesse sentido, a gente lembra que se todo mundo vai para lá, o sentido positivo é para lá e o sentido negativo é para cá. Então, a força de atrito vai ter o sinal negativo. Por isso que o trabalho vai ser igual a menos a força de atrito vezes a distância. Até porque trabalho é força vezes a distância. Lembrando que a força de atrito, quando a gente está na superfície horizontal, é o coeficiente de atrito vezes o peso, né? Porque a força está na horizontal. Então, a gente pode dizer que a força de atrito vai ser o coeficiente de atrito vezes mg. Substituindo aqui no lugar da força de atrito, eu sei que o trabalho vai ser menos µmg vezes a distância. Então, o trabalho vai ser menos, o coeficiente de atrito é 0,3, a massa das caixas é 40, a gravidade é 10 e a distância que ele vai percorrer é de 6 metros. Então, a gente pode ver assim, trabalho é igual a menos 0,3 vezes 10, 3. 3 vezes 40, 120. 120 vezes 6, isso vai me dar 720 joules. Então, eu sei que o trabalho da força de atrito é de menos 720 joules. Lembrando que esse menos é porque a força de atrito é uma força contrária ao movimento, certo? Agora, olha só, a letra B fala, calcule o valor da velocidade inicial que o operador deve digitar no computador para que as caixas sejam impulsionadas pelo sistema e cheguem até o caminhão. A gente tem que lembrar o seguinte, que as caixas, elas param quando ela chega próxima à carroceria do caminhão. Então, o que o problema quer? Ele quer que a gente calcule a velocidade inicial quando a velocidade final é 0, certo? E elas vão andar por uma distância de 6 metros. Então, a gente pode pensar o seguinte, a equação de Torricelli, ela não fala que v² é igual a v₀² mais 2aΔS. Então, a gente vai ter 0 é igual a v₀² mais 2aΔS. Se eu pegar o v₀ e passar para o outro lado, vai ficar assim, menos v₀² é igual a 2aΔS. Veja bem, a velocidade final é o que eu quero que seja determinado. O espaço eu tenho, agora eu tenho que calcular a aceleração. Então, a gente pode lembrar do seguinte, lá na segunda lei de Newton, ele diz o seguinte, que as forças resultantes que atuam no sistema é igual a massa vezes a aceleração. Lembra, segundo a lei de Newton, f é igual a m vezes a. Esse aqui seriam todas as forças resultantes que estão atuando no sistema. Como o problema falou que a única força que está atuando no sistema é a força de atrito, a gente sabe, então, que esse cara aqui vai ser quem? A força de atrito. E lembrando que a força de atrito é uma força contrária ao movimento. Então, aqui vai ficar assim, menos força de atrito é igual a massa vezes a aceleração. Como a gente escreveu aqui em cima, a força de atrito é o quê? Coeficiente de atrito vezes mg. Então, vai ficar menos mi mg é igual a m vezes a. Simplificam-se as massas, eu sei que a aceleração vai ser menos mi vezes g. Realmente é uma aceleração negativa, porque se a velocidade inicial existe e a velocidade final é nula, ocorreu uma desaceleração. Então, a gente pode escrever o seguinte aqui. Menos v₀² é igual a menos 2 que multiplica mi g, esse sinal de menos eu coloquei aqui na frente, vezes o Δs. Então, como eu tenho menos aqui e menos aqui, a gente pode simplificar esses sinais. Então, fica v₀² é igual a 2 que multiplica 0,3 que multiplica 10 que multiplica 6, certo? Coeficiente de atrito, 0,3, gravidade é 10 e Δs é 6 metros. Então, v₀² é igual... 0,3 vezes 10 dá 3. 3 vezes 6, 18. 18 vezes 2, 36. Então, eu sei que v₀ vai ser raiz quadrada de 36, v₀ é igual a 6 metros por segundo. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo.